Questão 30 do Enem 2009, uma questão bem interessante, mostrando que no Enem você precisa fazer conta, mas fazer conta de maneira inteligente simplifica muito a sua vida, simplifica muito os cálculos. Vamos lá. Diz a questão que é possível com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius até 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um certo resistor de 11 ohms, imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 joules por grama graus Celsius, esse G⁻¹, C⁻¹ é por grama graus Celsius. Aproximadamente, qual a quantidade de gasolina consumida para aquecimento de água obtido pelo gerador quando comparado a obtido a partir da combustão? Aqui ele não está informando para a gente, mas a gente vai supor que o tempo que leva o aquecimento de 20 graus Celsius até 55 graus Celsius é o mesmo tempo que leva para ser consumido pelo gerador, ou seja, por hora. Então, nós vamos calcular qual é a potência necessária para aquecer a água de 20 graus Celsius até 55 graus Celsius, levando em consideração 1 litro de gasolina em 1 hora. Então, a gente calcula a potência para a combustão direta e depois calcula a potência elétrica e compara as duas potências. Então, vamos chamar de potência de combustão direta, vamos chamar assim, combustão direta, para poder ficar organizado, combustão direta, potência. Aprendemos que potência é trabalho por tempo, energia por tempo ou calor por tempo. Neste caso, vai ser calor por tempo. E calor dividido por Δt vai ser igual a... O calor trocado é sensível. Existe variação de temperatura, então, vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Observe que temperatura eu escrevo maiúsculo, enquanto que o tempo eu escrevo Δt minúsculo. Substituindo, então, os valores para achar a potência. Vai ser igual a... A massa é igual a 200 kg, porque temos 200 litros de água e cada litro tem massa de 1 kg. Então, eu vou escrever aqui em gramas, 200 mil gramas. E vou escrever também a unidade de medida, porque a unidade, neste caso, é importante. Observe que ele deu para a gente o calor específico como sendo 4,19 Joule por grama. Por essa razão, eu escrevi a massa aqui em gramas. E escrevo o calor específico do jeito que ele me deu. 4,19 Joule por grama, graus Celsius. Então, observe que eu estou fazendo a conta escrevendo a unidade para você verificar a importância das unidades. Vezes a variação de temperatura, 55 menos 20, que vai dar 35. Isso aqui vai ter que ser dividido pelo tempo. E o tempo, vamos considerar como sendo 1 hora. E aí, para escrever isso aqui no sistema internacional, vamos escrever em segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Ora, na hora de fazer essa conta, você pode fazer a conta com esses números decimais, multiplicar e dividir e tal. Só que observe nas alternativas que os valores para serem comparados são é igual, 2 vezes maior, 2 vezes menor, 7 vezes maior, 7 vezes menor. Ou seja, a diferença entre os valores 2 e 7 é muito grande. Então, você pode fazer algumas aproximações do tipo. Já posso dividir em cima e embaixo por 100. Isso vai cancelar esse zero daqui, esse daqui com esse daqui. Simplificou a nossa vida. Mais simplificações. Observe que 35 dividido por 36 dá aproximadamente 1. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1. E 4,19 multiplicado por 2.000 dá aproximadamente 8.000. Se você quiser multiplicar 4,2, aí fica a seu critério. Eu multiplicaria apenas 2.000 vezes 4, que vai dar aproximadamente 8.000. Professor, posso fazer isso? Deve. Deve que você ganha tempo. Então, a potência dá aproximadamente 8.000 watts. Vamos fazer a conta agora para o aquecimento através do gerador. Então, aquecimento elétrico. No caso do aquecimento elétrico, a gente vai ter que calcular qual vai ser a potência fornecida pelo resistor. A potência fornecida pelo resistor, que eu vou chamar de potência elétrica, ela vai ser igual a, eu tenho tensão e tenho resistência. A potência da eletricidade, a expressão que relaciona potência, tensão e resistência é a potência igual a u² dividido por r. U é a tensão 110² dividido por r, que é igual a 11. 110² eu posso escrever como sendo igual a 11 vezes 10², isso aqui dividido por 11. Observe, então, que isso aqui vai ficar 11² dividido por 11, vai ficar apenas 11 aqui. Então, vai ficar 11 multiplicado por 100, que vai dar 1.100 watts. Ou seja, a potência devido ao aquecimento elétrico é de 1.100 watts. A potência por combustão direta é de 8.000 watts. Então, vamos para as alternativas. A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos. Não é verdadeiro. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes maior do que a consumida na combustão. Isso também não é verdadeiro. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas vezes menor. Também não é. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete vezes maior do que a consumida na combustão. Observe, então, que tomando a mesma quantidade, que é 1 litro de gasolina em uma hora, o gerador elétrico só consegue fornecer 1.100 watts. Ele consome 1 litro de gasolina, mas só consegue fornecer 1.100 watts. Neste mesmo tempo, se você fizer a combustão direta, você vai conseguir aquecer com 8.000 watts. Ou seja, transformar a gasolina em eletricidade para depois aquecer a água não é um bom negócio. Você precisaria de cerca de 7 vezes mais. Dividindo 8.000 por 1.100 vai dar aproximadamente 7. Então, a alternativa certa é a letra D. A letra E, que seria um absurdo, a quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes menor. Se fosse menor, seria útil transformar a gasolina em eletricidade para depois aquecer. Por essa razão que, por exemplo, hotéis utilizam a combustão direta do gás para aquecer a água que vai para o chuveiro, para as piscinas e por aí vai. O aquecimento elétrico acaba sendo pouco eficiente nesses casos e gastando mais em termos financeiros. Acaba não sendo viável o aquecimento elétrico. Piorou quando você pega a gasolina para transformar em eletricidade para depois fazer o aquecimento. É melhor você fazer o aquecimento direto. É claro que não é possível fornecer 100% da combustão para o aquecimento. Sempre há perdas nesse processo, assim como também há perdas no aquecimento elétrico. Mas esta suposição que o Enem faz aqui é uma suposição interessante, mostrando a vantagem da combustão direta. Bom, ficamos por aqui. Este tipo de estratégia de simplificação de problemas é muito útil, principalmente no Enem, onde você precisa ganhar tempo. Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá.